2020 marcará os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. O Bundeskundstahl, em Bonn, um dos museus a receber o maior número de visitantes cada ano na Alemanha, marca o aniversário com uma exposição que retraça a história e carreira do compositor germânico da mais terra à infância até aos seus maiores sucessos. Beethoven era uma pessoa excepcional de bom humor, que passava bons momentos com os melhores amigos e mesmo depois de ficar surdo, divertia-se bastante. Beethoven é um dos mais famosos compositores de todos os tempos. Para além da exposição no Museu de Bonn, o aniversário será celebrado por todo o país até 17 de dezembro de 2020 com exibições, concertos e outros eventos culturais.